O que é a iniciativa do INEU? Bem, esta iniciativa do INEU surgiu de uma parceria entre o Instituto Pedro Nunes e as Noleds. Portanto, começou no início com a criação da marca INEU, que no fundo é um blog sobre empreendedorismo, inovação e startups, mas que, para além disso, pretende realizar eventos de estímulo ao empreendedorismo tal como este que temos aqui hoje. Portanto, este evento é um fim de semana em que, na sexta-tarde, os empreendedores têm a oportunidade de falar com 5 mentores de várias áreas que os ajudam a potenciar a sua ideia de negócios. O INEU Weekend é fundamentalmente uma maneira de conseguir fazer que empresas que estão a começar sejam melhores empresas. O que é que nós pensamos? Juntar pessoas, digamos, júniores que estão a começar em empresas, ou já começaram, mas ainda estão numa fase de lançamento, e juntá-las com pessoas muito experientes, pessoas que, felizmente, Coimbra e o nosso meio aqui têm. No fundo, é dar uma oportunidade e estimular, sobretudo, fazer o estímulo ao empreendedorismo, sobretudo, como podemos ver, estão aqui muitas equipas jovens, e é mesmo estimular o empreendedorismo e a proatividade entre as equipas mais jovens, entre mesmo as mais velhas, mas, sobretudo, promover este espírito de empreendedorismo, criação de empresas, levar um projeto para a frente, ajudá-los a desenvolver a própria ideia com pessoas mais experientes, que são o caso dos nossos mentores, que ajudam esses jovens, essas pessoas mais novas, a iniciar os seus projetos. O INEU é um evento que tem uma importância estratégica no contexto das atividades desenvolvidas pelo Instituto Pedro Nunes, nomeadamente nas atividades mais vocacionadas para o estímulo e apoio ao empreendedorismo. O que pretendemos é que se criem empresas, e que realmente todas as equipas saibam o que é que possam fazer, apelogam a partir de segunda-feira quais são os passos a dar. É um evento que, pelas suas características singulares, permite juntar, num mesmo fim de semana, um conjunto de, neste caso nós temos aqui perto de 20 empreendedores, ou 20 equipas empreendedoras, com 20 mentores, especialistas, alguns deles, boa parte deles, que já foram empreendedores IPN, portanto, que já criaram as suas empresas connosco, e permite passar, digamos, a experiência dos mais velhos aos mais novos, ou de especialistas, em determinadas áreas, a estes jovens, ou não jovens, que estão a iniciar numa atividade empreendedora. O objetivo é pegar nas equipas que estão aqui, e fazer com que elas entraram cá na sexta-feira com uma ideia de negócio, e no sábado têm uma ideia de negócio mais matura, e também uma melhor maneira de saber apresentá-la. Pelo meio disto, vão fazer inúmeros contactos, temos cá 25 sénios, desde CEO às empresas, até investidores, vão aumentar a sua carteira de contactos, provavelmente aquilo que poderia demorar um, dois, três anos, num fim de semana conseguem ficar com esses contactos todos, e saem daqui com melhores projetos, com melhores contactos, e eventualmente com parcerias, clientes e investidores. Música 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 Música